Fala pessoal, aqui é o Chapo. Sejam bem-vindos a mais Final Fantasy XII. Estamos indo para a Prevala. Logo no começo, porque do episódio anterior nós nos juntamos a Leblanc. Aparentemente, agora estamos aqui. E já estamos aqui. Como é que vamos fazer isso? Hum... É óbvio. Nós tiramos o Head Honcho. Então, nós fazemos ele nos levar a Vegnagon e Checkmate. Não é ruim. Eu não tenho problema com isso. O objetivo é o novo Prater, Baralai. Um homem como uma garota não tem uma chance sem o seu escritório. Cuidado. Ele é muito mais forte do que ele parece. A companhia. Quem vai lá? Hum... É aqueles espios de liga de jovens. Nós não vamos ter que você desfileir esse lugar como você fez em Killika. Bom, boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Ué. Achei que vocês iam me ajudar. E se a gente tivesse... Quem é você? E se a gente tivesse... Se juntado ao Youth League? Como que ia ser o negócio? A Youth League não. A New Yavon. Porque... Oxe, tá... Oxe, meu controle tá esquisito Tô apertando e ele tá dando duas vezes o aperto Eu não queria apertar E dar aquele fire É, ele tá sensível demais O que tá acontecendo? Bom, já explodiu Já foi rápido Mas é, ele tá tipo... Estranho meu controle É, eu aperto rapidão Ele já papapapa Ok Raipelio Find Wagner Gun Ok Simples de tudo Vamos achar a arma gigante Você me... Ah, você... Eu já tenho tudo Eu já tenho bastante aqui também, né? Vai ver mais 20 Caramba, tem um monte de coisa que eu não uso Uau Eu consigo salvar que eu sigo Consigo usar o negócio? Ah, seria engraçado se eu conseguisse usar o negócio De qualquer forma Ah, Yuna Você tá usando o Gun Mage? É, pode ser por enquanto Por enquanto você fica de Gun Mage pra nós Pam, pam, pam Você Eu Ah, deu só Os simpatizantes com o Yuffelig É que eu ia falar Se a gente tivesse Se aliado a É... Aí, esse aqui foi Esse foi rápido Estranho Que tal o controle? Não devia ser assim Pam, pam, pam Mas tá tipo rapidinho O pessoal tá apertando Eu acho que a gente tá bem forte Diga-se de passagem Porque... Rapaz Não tá dando nem Puxa essa turma aí não, hein? Tudududu Tem mais uma turma Mais uma turma Ok, aqui já ficamos repetitivos? Já, já ficamos repetitivos Tem uma menininha ali na frente E... Isso vai dar uns misclicks Violento Se eu ficar apertando assim Oi, menina O que você tem a dizer? Ah, yikes Ah... Ah, sério? Sério? Eita, veio um robôzinho diferente Aqui Ah... Blizzard em todos E você ataca ali Só pra dar aquele tchan Ataca aqui também Só pra dar aquele tchan Aquele ali tá carregando alguma coisa Pã, 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 pã Vai lá, bizarra Uou! Ali E ali Tome Uh, foi Ai Pã, 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 pã Por favor Obrigado Obrigado Agora é só atacar o bichinho Que eu fiquei com medo de atacar Pra não derrotar Mas acredito que... É, acredito que não vai demorar muito Ele tem fire também Ah, não Eu usei fire Ups, desculpe É que eu tô... Ah, droga Esses botões apertando Tá apertando o botão E tá... Entendeu? Iní Olha ela de gamejo Tá fortinha também Brambambam, brambam Brambambam, brambambam Ok Desculpa, menina Por ter, né Te... Conversado com você Tá, vai ter mais gente aqui Com certeza Olá Vocês estão meio dormindão aí, né? Eu só vou Ok Eles estavam meio dormindo É que eles ali também estão de boa Vamos só passando Olá Com licença Tudo bem com você? Estamos invadindo É, eu sei É chato, né? Estamos invadindo É só isso que a gente faz Com licença Com licença Obrigado Vamos invadir É tudo É pra cá que eu tenho que ir? Uma boa pergunta, né? Eu nem... Eu acho que é, né? Não Não é? Não, não é Ok Não é pra cá, então Desculpa Ahn... Aperta pra... Isso Volta Bom, se não é pra cá Eu lembro que não era pra esquerda Então deve ser pra direita Porque eu lembro que pra esquerda era outra coisa Ou se ficar pra direita que era outra coisa Já não lembro mais também Mas vamos ver O que temos aqui? Ahn... Temos um bloquinho Olá, bloquinho É, eu acho que é... Eu acho que é isso É, é... Tem cara de... De muitos secrets aqui Ahn... Olá Eu abri... Eu abri a passagem aí em cima, né? Aparentemente Sei lá Bom, com licença, pessoal Eu sei que eu tô invadindo Mas com licença Que tem pra esse lado aqui Que eu não lembro pra onde que eu vou Eu devia ter visto isso antes Mas tudo bem Eu achava que pra cá era outra coisa É, aqui tem um... É Ok Ahn... Olá Drive setting changes to central lift destination Vai pra baixo Ahn... Agora sim Em vez dele ir pra cima Ele vai pra baixo Key secrets Key out secrets Tchugutchoo Agora a gente vem aqui Geez, as coisas realmente são uma malha, hein? Sim Wait, what are fiends doing in the temple? O templo se torna de segredos Não deixe um paulo de fiends te derrubar E é Esse aqui era o... Ah não Eu quero pegar aquele baú que tá atrás Não é voltar não Não é voltar não Se alguém quisesse descer Será que eles iam achar estranho? Tipo Ver a gente indo pra baixo Ninguém tá achando estranho isso? Tá bom, né? Se ninguém tá achando... Eu queria pegar aquele baú Mas pelo jeito ele, né Não dá Por aqui Tem que vir por aqui Mas é, tem fiends aqui Demônios Oh não Preventive strike Isso é bom Um grandezíssimo demônio Eu tenho o que? Absorve? Eu acho que é não Ah... Você é... Flã branco? É fogo? Acho que é fogo Eu devia ter batido no outro, né Porque a flã é mais na magia Skinks Skinks Ah... Fire Eu acho que eu usei... Droga, esse botão tá me irritando Tá me irritando bastante até Tome Pronto Oh Oh, agora eu posso pegar Dois baús ali, por sinal É, o que eu ia dizer O que a Yuna tá aprendendo como gun mage? Plan Eater Uh... Deu com a... Isso é bom até Você como Chief tá fazendo o que? Slow Proof? Guards Against His Law Já tá quase aprendendo E você como Black Mage Está o Aterga Pode manter É, vocês viram aqui, ó Rico, ela já está em White Mage Coroinha E aí Então agora é só a gente vir pra cá Pegar dois baús Tem um baú aqui Tem um baú Ele possivelmente vai ter inimigos No meio do caminho E a... Imaginei que é sim Mas é algo Bacana de se ter, né Ou não É, olha só Vamos dar um, né Aqui nos dois E aqui Fim de Hunter Helms, birds and wasps Isso é um bird? Não sei se isso é um bird Isso é um bird? Vamos ver quanto de dano vai dar isso Quanto de dano que vai dar isso? Uh... Firaga Quanto de dano vai dar isso? Nossa, daí demora pra atacar, hein? Aircraft Errou Atacou o outro ainda por cima Não deu nem pra ver o negócio Atacou o infeliz Que estava morrendo Infeliz Plan Eater Ok A gente consegue tipo Ataques que são bons Contra tipos de inimigo Ok Ok Uh... Ok Baú Tem outro baú Eu não sei se eu deveria estar indo atrás Desses baús, né Porque tipo Eles são meio, né Meio nada a ver Mas Vamos ver o que a gente consegue, né Vai ter mais um aqui? Nope Que isso? Nada? Ok Uh... Ok Ah, você a gente enfrentou Caramba E essa música Mó doida Mais remedies Vamos usar uns potion aqui Não precisar usar nossas magias pra cura E a coisa aprendeu coisas Então vamos mudar as coisas Que ela está aprendendo Ahn... Stop proof Volta aqui pra cima Porque você estava Você estava aprendendo aqui em cima Foi lá pra baixo Sei lá Nossa, esse botão que está me incomodando agora Não sei porque ele está assim Tão sensível Mas está levemente me incomodando Essa música toda tensa Uh... Uh... Peguei dois remedies Valia a pena eu ter vindo pra lá Pegar dois remedies Não sei Eu acho que não Maluco Essa música está me dando agonia já Ahn... Pra cima ou pra baixo? Pra baixo tem o que? Parece que tem alguma coisa Um baú talvez? Churu... É um baú Com remedies E o inimigo Não Sem inimigos Ok Ahn... Três mil kills Uh... Isso foi bom Esse baú foi bom Diga-se de passagem Mas eu acho que os inimigos Eles são em locais específicos Pelo jeito que eu estou vendo aqui Eles aparecem em locais Específicos E pra quem não lembra Esse aqui era o templo do Bahamut Ahn... Lá no Final Fantasy X normal Uma flã E um baú Ok, vamos lá Olê Olê na flã High Potions Olê na flã Assim seria muito legal Se fossem os inimigos assim Aparecendo no mapa E a gente pudesse escolher Tipo Não quero Eu não quero Isso é muito bacana Fênix down Os inimigos estão aparecendo no mapa Desde sempre Ou eu que estou Viajando Porque agora que eu estou vendo Os inimigos ali Eu estou meio que tentando Dar uns skip Eles sempre apareceram? Eu acho que não Caramba, elétrico É doído Elétrico Ataques elétricos São a melhor coisa Que existe Nesse lugar Ahn Ele disse pra eu ir pra lá Ahn Não posso nem ir pra lá Tá Vamos pra cá então Tchuuu Olá Save Olá Ipélio Ahn Oi Amigo Tudo bem Ok, né Vamos lá Vamos lá Eu não pularia desse jeito Nunca Nunca mesmo Eita Oi Gente Tem algo pra cá Ahn Tem algo aqui Passagem Passagem Circus Block Manual Deserba Circuit Procedia Use Trigger To Service Resistance Lubric Observe Defend Mode Ok Red Lights Defense Mode Tá tudo em Red Lights Mas Mas que lugar Mas que lugar é este Ahn É como o Nude Falou Eles tem muitas coisas Incríveis aqui embaixo Ahn Ahn Os Eavons Sempre estão se escondendo Nas suas coisas Ok Ahn E aí Falou alguma coisa Defense Mode Ah Tem que ir pra frente Oops Watch the exit Eu não tomo ordens Mas eu vou fazer uma exceção Esta vez Deixe-a para nós Amor Seguinte aleatória Eita Passar 2 Searches Blocks Manual Circuit Tá Continua Empurra Isso Faço alguma coisa Com isso Ahn Ih rapaz Será eliminado Sem circunstâncias Aparentes Ok Mas pra onde eu vou Se você não me dá um lugar Com Sei Eu não enxergo Tem alguma coisa pra cá? Eu não tô vendo Ah, ok Ok O Coiso fez assim também O menino lá O Tidus Ele desceu a corrente desse jeito Olá, vocês são robôs que eu já enfrentei antes, não são? E ali tem algum bicho feio Nesse meião aí Deixa eu mostrar o Tundaga Tundaga tá um ataque fortinho, hein? Oi, esse Blue Mage aí não Mago aí tá Tá que tá, hein, o Gun Mage Tá dando uns ataques ardidos Aí foca aí um Oi, a Mewila vai cacetada Eita, deu um fire comum Mas tudo bem É, Tundaga, Tundaga é o jeito de ver Aqui estava normal Foi pra vermelho, Defense Mode Eita Eita, lasqueira Vem, bicho É isso? Eu não sei se eu entendi o puzzle É, veio o bicho Oi, bicho Nossa, você é aquele O primeiro chefe lá Não era, não? Com daga Continua atacando, normal Eita, deu um fire normal Eita, ele doeu, hein? Item, poxa Só um tiro normal Dá um atera pra ver Talvez o atera seja bom É, não deu muito certo, né? Item, poxa Tome É, isso aí não tá dando muito certo, não Volta pro Tundaga Vamos se colar um pouquinho a menina aí Ufa, deu, deu tempo Ah, ok Mas ainda assim Abilitou aí na vermelha Ok Então essa é azul Teoricamente essa aqui é de boa Porque ela tá apagada Essa aqui é de boa Vai ficar vermelha também Vai ter inimigo também Vai ter inimigo também É, vai ter inimigo também Ah, não tem demais nada Talvez o inimigo mais fraco Nop Ele é azul Ok Ok Ele é azul E eu roubei Gil dele Doida O que você tá fazendo, doida? Ah, você continua atacando Você volta pra White Mage Porque a gente vai precisar de cura E você continua dando Tundagas Au Tá doendo Ah, curaga Eita, eu dei cura Só ainda aí O botãozinho O botãozinho O botãozinho Que aperta uma vez Ele aperta duas vezes Por que que ele tá assim? Nunca saberemos Bom, tá funcionando Pelo jeito, né? Eu não sei Eu não sei se eu sei Um de três Securities Disabled Ah Não entendi Ah Não entendi Não entendi Tá, porque Essa aqui ela é vermelha Aquela é azul Né? E essa aqui é vermelha Ah Essa aqui tá azul Essa aqui deve ser Securite também Certo? Pampanga Tem inimigo de qualquer jeito Mas desabilita o Securite Eu acho Eu acho que é isso Que as vermelhas não se desabilitam Sei lá, mas Sem mais nada não Tome Quer parar com isso? Ah Eu tenho alguma coisa aqui Bom contra você? Não Ai Para com isso Para de bater na minha maga branca Por favor Para de bater na minha maga branca É, isso não fez nada Tome Escurar é bom Continua É, ótimo Bastante Gil Poucas coisas É, dois É, isso é mesmo Tá, eu fui pulando um Né? Mais um ali Que é o azulzinho dali E aí o terceiro Securite Está pronto Você corre de três Ah Oi amigo Oi amigo Como você está? Espero que você não seja um problema Espero muito que você não seja um problema Ah Você ataca Você Cura Full life Protect Shell Ah O que você fez? Spell Não deu slow em todo mundo Eu vou dar um O que ele está fazendo? Reflect Ah Ah Ok Você ataca Quanto atirando? 113? É Meu Deus Reflect vai demorar Um ano Eita Eu dei um Reflect Talvez não tenha sido uma boa ideia Dar um Reflect Porque todas as minhas magias Elas vão voltar Bom Deu 800 e pouco Se eu der um ataque em mim Ela volta mais forte Como eu estou com Reflect Não sei se é assim que funciona E só está usando coisas de DM Essas coisas Então é Vamos ver se vai acontecer Aham E Deu 800 e pouco também É a mesma coisa Aparentemente Continua atacando Esse bicho só está usando DM Qual é o seu problema doido? Bom Vou ficar te atacando contra um Daga Deu a mesma coisa? 855? 855 é a mesma coisa Não muda nada não Absorbe E dá um ataque É Você só está usando tipo Magias de gravidade Magias de gravidade Não nos afeta Muito Eu dei um Dispel nele Ops É Magias de gravidade É Já deu xilique Já era Ok Parapá Ok Parapá Tudo bem É isso que eu tinha que fazer? Segure-se Para sair os dois Só que você não acessa Eba Obrigado Obrigado Era só esses três minutos Que eu precisava Obrigado Não tem mais nada lá embaixo Não espero que não Ok Estamos aqui agora Este local Também tem inimigos Eu não me curei né Flans Vamos usar o ataque das flans Vocês são o que? Thunder? Eu acho que Flans Eu tenho um flan Dá um prey aí Eu tenho um ataque de flan Eu acho que é o water Só que eu usei em uma só né Vamos ver Não Dei bizarra Acho que é o water né É Tira 300 e pouco Ok Vem até usar o ataque do aflã Aliás E voltar a menina Para o coisa também E agora A peine está sem magia Então ela vai ter que se tornar A Guerreira Novamente Não vou ficar curando isso não Ok Ok Oi baú Eu lembro que este lugar Ela é meio chatinho Ah eu posso fazer isso aqui também né Quantos éter eu tenho? Nossa eu tenho pouco éter Eu devia ter comprado éter Com aquele raipelio Eu devia ter muito comprado éter Com aquele raipelio Nossa mas que lugar é esse Rapaz Música doida Que só Ok Eita baú Os baú perdido aqui Remédio Direita Sei lá Lugar bizarro da peste Oi 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 amigo Ah é só para levar Ok Nossa essa tecnologia é esquisita Eu estou aqui embaixo Agora E eu não enxergo Literalmente Nada Do que tem aqui embaixo Só estou Ah é um baú Ah é um baú Uh Downthrowder Downthrowder Garmite Grid O que é isso? Ahn Demi Gravity Strike Double HP Isso é interessante Eu posso fazer isso no próximo episódio Ahn Vamos usar as phoenix down A gente tem bastante também E potions A gente tem bastante Eu queria muito um save Estou ficando com medo desse lugar Estou ficando com muito medo desse lugar Vem uns bichinhos meio fortes aqui Que eu fiquei meio né Assustadinho Ahn Eu pulo aqui Ah ok Aqui não É o robôzinho Eu não vou enfrentar não Você é doido Ok Passo agora? Passo Obrigado Obrigada Tem mais um aqui Baús escondidos? Não Sem baús escondidos Mas Ei Juni Essa espéria com quem você sabe Você não foi gravado aqui? Get your head Out of the clouds And move it There's a connection Everything is connected I can feel it Ok Se você quer em feel it Quem somos nós Que é not feel it Não é não? Eu queria muito um save É Aqui é aquele lugar Que era da prisão Da Que a gente encontrou Aquele rapaz Que era muito parecido com o Tidão Ahn O que vocês estão fazendo aí doidos? Impressionante Realmente Muito impressionante Aqui ele é um baú Tem um baú ali Eu queria muito Uma esfera pra salvar Realmente Eles não me deram um save até agora Lá do começo Tipo assim Você entrou nesse lugar mesmo? Agora você tá lascado Apesar que salva automático, né? Ahn Tem mais caminhos Com mais coisas estranhas Bom Eu acho que eu vou parar por aqui Então eu vejo vocês no próximo episódio Onde nós vamos nos aventurar Nesses locais ali Então Obrigado por assistirem Valeu e falows Tchau 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 Tchau